1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 E ele Ele me desviu E ele Não foi capaz Passa a noite Passa o tempo Já é dia Já é hora De voltar Aqui ao luar Ao pé de dia Ao pé do mar Só o sonho fica Se eu Vamos lá, pode cantar, vamos lá Aqui ao luar Ao pé de dia Ao pé do mar Só o sonho fica Se eu pode ficar Se eu for Aqui ao ar Só o soro fica, só o ver Aqui ao ar Ao ver o dia, ao ver o mar Só o soro fica, só o ver pode ficar Davi-o atrás dele Com o espírito atrás de si dorelha Desferido aqui num avião Levo de pé e me sou palavrão Mas porquê que eu estou aqui? Vou nascer na casa por me estudar Eu andei a olhar pra mim Oh, então, vi que não vou olhar Here we go! Estou na lua Não me chatei este ano agora Estou na lua E em breve vou chegar ao céu Hoje está estoura nua só com o véu Estou na lua Não me chatei este ano agora Estou na lua E em breve vou chegar ao céu Onde está estoura nua só com o véu Let's go! Aqui como é eu, atrás da minha amada Com um cabeleiro que detende a espada Lembra da esquina Estou no restaurante Tinha um emprego muito importante Olhei para admitir A peste estava a medo Passei as mãos pelo cabelo Secudo a camisa Volta no cotovelo Volta no cotovelo Preparei-me para entrar Here we go! Estou na lua Não me chatei este ano agora Estou na lua E em breve vou chegar ao céu Hoje está estoura nua só com o véu Estou na lua Não me chatei este ano agora Estou na lua E em breve vou chegar ao céu Hoje está estoura nua só com o véu Só com o véu Let's go! Só com o véu Só com o véu Tira o véu Sem o véu Fecha a porta Apaga as luzes Dá-me um beijo Que mereces Vem amor Anda que é uma criança E depois Quem ama por gosto Não cansa Amanhã De manhã Vem E ficar ouvindo A rádio No ar A chuva E eu vou A rádio A rádio Eu vou Vamos acordar E ficar ouvir A rádio No ar A rádio A rádio A rádio A rádio A rádio E prende E ficar ouvindo A rádio E a rádio E a rádio E a rádio A rádio E a rádio E a rádio Hoje eu não saio daqui Só saio manhã 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 De que vale o céu Azul Que o sol Se vai brilhar Se você não vem E eu estou A lhe esperar Só perdoe você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu Tô perdoe O que é que eu quero? Quero que você Perdoe o meu pensamento E que tudo mais Oh, 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 oh E que tudo mais A prova e o pé De que vale a minha Boa vida de B-Boy Certo pro meu carro E a solidão Me dói Onde que é que eu mande Tudo é tão triste Não me interessa Não me interessa O que demais existe O que é que eu quero sozinho Quero que você E que tudo mais Oh, 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 oh E que tudo mais A prova e o pé Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer E viver assim Quero que você Me apesar desse inferno E que tudo mais A prova e o pé Oh, oh, oh E que tudo mais A prova e o pé Oh, oh, oh E que tudo mais A prova e o pé Isto hoje é dia Fazer a malta participar Vai só ver ali Alguma coisa Pode ser que eu saiba Até sabe Tchau Não lasso. Esta aqui é uma música que eu não sei Eu não sei o que te hei de dar Nem te sei inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci Então olha Sei de alguém Tente mais vergonhado Que é por ser desajeitado Nunca foi capaz de falar Só que hoje Tem o tempo que perdeu Sabes que eu só nem sou eu E agora vou-te contar Sabes claro O que é que eu tenho passado Estou sempre a fazer sinais Tu não me tens ligado E aqui estou eu A ter o tempo a passar A ver se chega o tempo O tempo de te falar Eu não sei o que te hei de dar Nem sei imitar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci E então olha Só te quero a ti Podes querer Carro que tu sou bem ligeiro Fico a esperar o dia inteiro Para poder desafiar-te Mas como tu sempre Chego à hora de refutar-te Falta em mim a vontade A que cabe por me calar Falta de um jeito Quando me escrevei e rasgo Cada vez atrever mais E às vezes até me rasgo Nada a fazer É por isso que eu te conto Quem é tanto para não dizer Eu digo como sei e pronto Eu não sei o que te hei de dar Nem sei imitar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esqueci E então olha Só te quero a ti Eu não sei o que te hei de dar Tentar Sei imitar frases bonitas Mas aprendi um ontem Só que já me esqueci E então olha Só te quero a ti Pois dá, não é Cuidado Sim senhor Então depois dos dama Vem os dama Ora bem Não nos podemos esquecer Pessoal A seguir Eu terminar Vamos ter o grande Serafim A animar a noite Grande artista E grande amigo É verdade Logo a seguir A luna se estava penando A luna se estava penando E de los rios De ti e eu E um toro Daíta mirando Por um dia E de los rios Aca de jodio Vamo Quando o lego da alegria manhã E a luna se escapa do rio O florito se mete no água E o sozinho nunca saiu E esse innamorado da luna Que abandona con a noite da maranã E spintado de amor de assidura E repulso capaz de me maiorar O romero e o romão me pesa na frente As estrelas e o museu O bañan de planta E o florito que esvambiou E casa valente A vanico de colore Parese su strada A ver... A luna sale esta noite Com o lego da batata e cola E é um toro laita mirando E é na cara de sombra E é a cara do água do rio Que abandona com o lego da luna Donde quem me la luna no pega E é um toro de casa do rio Que abandona com o lego da luna E é um toro de casa do rio E esse torri innamorado da luna Que abandona con a noite da maranã Espintado já marcou a testura e de impulso capaz de invaiorar O romero de los montes le pesa a la frente Las isleas e os ciegos lo dañan en falta El torino que es barrio, mi casa vale Abanico de colores, parecesse su espada Abanico de colores, parecesse su espada Parecesse su espada Un amor, un amor vivido Chorando Tu que te siga Las palabras te dio Llorando 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 Já sem tudo isso eu não posso e me veré volá-lo Eu quisero para ter um amor, Isabel 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 Amor Esse é um amor Eu para já vivia junto a ti, Nel amor eu já dito, Já sem tudo eu melhor, Eu não posso e me veré volá-lo Eu para já vivia junto a ti, Nel amor eu já dito, Já sem tudo eu melhor, Eu não posso e me verá-lo Amém. Lá, Lá, Lá Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida É tão lindo És que mande desbandar nesse coração Que só pra ter razão de te amar Daria o mundo a você se é preciso Você tem um aroma das rosas Me envolvem do cheiro e assim faz minar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhuma tem brilho encantante Com muitos teus olhos, minha pera rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que dei Queremos talvez encontrar Alguém que leva a sancel Mil voltas e voltas que dei Queremos talvez encontrar Alguém vou na você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais fala longe de mim Pois eu não sou um avanço e minha vida é tão lindo Desce que mande desbandar nesse coração Que só pra ter razão de te amar Daria o mundo a você se é preciso Você tem um aroma das rosas Me envolvem do cheiro e assim faz minar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhuma tem brilho encantante Com muitos teus olhos, minha pera rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém que leva a sancel O amar Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém vai lá você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Por quê? Só por causa de Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você Hoje sou feliz e canto Só por causa de Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Você Assim Você 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 Foi sem querer Eu beijei A sua boca Menina, tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Se como no meu simbato Tem sabor de mercado Conjunto de piquete Foi cegueira que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, se compro no meu fulpado Essa fonte é caro, conjunto de bem me quer Outro dia de festa na Bahia E o último dia minha alegria E agora? E o fulpado ilumina em Salvador Tô todo dia de festa em Salvador E o fulpado ilumina em Salvador Assim, suado, suado, imbaleiro, pecado e amor Foi cegueira que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, se compro no meu fulpado Essa fonte é caro, hoje eu te venho em cá De venho em cá De venho em cá De venho em cá Esfó de coração e muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu fulpado ilumina em Salvador Quando o meu fulpado ilumina em Salvador E o meu fulpado ilumina em Salvador E o meu fulpado ilumina em Salvador E o meu fulpado ilumina em Salvador Não vou deixar você fugir de mim Amor, não tenha ser mal Eu vou te acompanhar Preciso de Mais tarde Vai abalar Quando o meu ar não passar Esfó de coração Evita a emoção no ar Vai sacudir Vai abalar Quando o meu ar não passar Esfó de coração Evita a emoção no ar Vai sacudir Vai abalar Vai abalar Quando o meu ar não passar Esfó de coração Evita a emoção no ar Mas vai acertar Mas vai acertar Foi acertar Escação no ar Vai acertar Vai acertar Vila Essa é a mão Vai acertada Vai acertar Vila Vila A CIDADE NO BRASIL 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 TAMBRE A CIDADE NO BRASIL 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 Tu não podes ser sempre assim Se não fosse o rock'n'roll O que seria de mim? Não vá Estrelas do céu Estrelas do céu Não vá Estrelas do céu Estrelas do céu Ei, não vá Cerveja no céu, malta Tentem ficar por cá o máximo de tempo possível Se faz favor Vamos lá recordar assim É com tudo que é coisa que promete A gente vem com uma chiclete Se prova Mas direita fora se demora Com esta música Produto acabado Na sociedade Com o som de liado Com tudo que se confere Nesta via Chiclete Chiclete Tu não podes dar, vamos lá Au, au, au Chiclete 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 Chiclet Babá Chiclet Chiclet Pastiga Chiclet Chiclet Te tofáran Chiclet Chiclet Sülvanán Let's go Oh, 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 oh Essas minhas dâncias, trolas secundárias Cojeira de lente e os machacos, os cascados Ela me abenina, canta paz, os desencantes E a procura, faz o licença Oh, 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 oh O Eresino, meu restaurante A vencerada é lerbente No meio de refeição, o garçom pendente Chegou e pôs-me a conta à frente E aí me pio, manda todo o tom pago Tentou pro rolo e não pago, não pago O gancho branco chegou o gerente Setenta taxa que saiu do dente Manda o batalho e deres pra um bar E tu pôs-me a gritar Chegou e a polícia Chegou e a polícia Chegou e a polícia Chegou e a polícia A carne é pronta e me tirei Estou tentando Os anéis aos meus amores que me vou Na hora É uma história que se afaz Que o passado foi atrás E uma força imensível Desta cidade de Gatau Não vou nada a pau 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 A carne é pronta e me tirei Estou tentando A carne é pronta e me tirei Estou tentando A carne é pronta e me tirei Estou tentando A carne é pronta e me tirei E nasce de novo o dia A carne é pronta e me tirei É um pouco de fé 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 As saudades que eu já tinha Da minha lei de casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é pó purar No resto As saudades que eu já tinha Da minha lei de casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é pó purar Tu és o primeiro a dar É contato e tudo Do céu Do céu Lá, 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 lá Lá, 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 lá As saudades que eu já Meu Deus, como é pó purar Tu és o primeiro a dar É contato e tudo Do céu Do céu Do céu Do céu Menina, estás à janela com o teu E embora sem levar Me aprenda tu Me aprenda com o teu Cabelo à lua Menina Menina Menina, estás à janela com o teu Cabelo à lua Verde lá Baby Eu não vou aqui for Se elevar Se elevar A prenda tu Ver tu Se elevar A prenda tu Nela Convio Adeu A lua Menina Jás à janela O Miguel Ah lua Menina Jás à janela O senhor comandante Ele é perigosa, perigosa, perigosa O senhor comandante Ele é perigosa, perigosa, perigosa Anda com este, anda com o quê? Ele é perigosa, perigosa Oh dona mera, não faça isso Oh menas que couro com um chouriço O senhor comandante Ele é perigosa, perigosa, perigosa Ele é perigosa, perigosa, perigosa Eu chamo aí grandes portugueses Sim Ele é perigosa, perigosa, perigosa A traca que ele é guapo Que ele é guapo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sim Samba, Rua, Rua, Rua Cribe que esse que é do macaco Esse é do frito proibido Esse é do frito proibido Oh, 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 oh 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 Sozinho Pim, pam, pu, cada bala mata um Lá em cima do oco Tá um copo com veneno que bebeu Pim, pam, pu, cada bala mata um Lá em cima do oco Tá um copo com veneno que bebeu Que bebeu, maro Que bebeu, moreu Que bebeu, moreu Let's go No, oh, oh Oh, 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 oh, oh O que é isso? 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 Don't go alone, don't go alone You please don't think If you want to go I'm not my life You are my close So don't you Say, I don't think you Say, I don't think you And you can do everything It all I don't think you Don't think you Don't think so Don't think so Don't think so Don't think so O que é isso? E não quer dizer o que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Rai ué da mulher, rai ué Pessoal, não esquecer que a seguir o Serafim, o grande Serafim vai estar aqui neste palco para vos divertir e para nos fazer rir um bocadinho, até para nos ajudar a fazer a digestão de tanto rir. Come again! Hello! Menina, eu te quero, eu te quero pra valer Vamos no escurinho e fazer balabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Música Assim Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Música Hoje eu vim pra festa, vim pra namorar Eu vou deixar a boca até o dia variar Se você me golpeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô louco pra te amar Te amar bem frusosinho, com muita paixão Quem quiser agora? Bata na palma da mão Te amar bem frusosinho, com muita paixão Quem quiser agora? Bata na palma da mão E aí, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Assim Música Música Quando danças comigo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Quando tu estás aqui, oi, oi Eu me pego em ti, oi, oi, oi Dois coriçóis, um saco de lição Duas paixões, uma só paixão É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, emprego e paixão É só uma errada Alcina Olha só Quero vestir, quero um creio vestir Eu vou falar, porque tem de ter para mim Canta-lhe bem, sei se quero ter sentido Sei que lhe comuniquei, mas não ter sentido algum Ai que tristeza, esta é a minha alegria Ai que alegria, esta tão neta tristeza Esperar-te um dia, que não espero mais um dia Porque eu nunca venho e a ti quis ter meu prazer Ai que saudade, que tenho de ter saudade A saudade é alguém, tem que estar e não existe eu Seguir triste, só conversa e te acompanha A alegria e sente-me o bem, só por eu mandar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, se eu pudesse E lamentasse não ter mais de um aberto Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz tão semia, cantar por alguém a ver Ai que tristeza, esta sorte que existe E ai que sorte, eu viver tão desgraçado Nem certeza que nada mais sempre existe Além da grande surpresa, que não está de certeza de dar Ai que saudade, que tenho de te saudade Saudade de ter alguém, tem que estar e não existe Seguir triste, só por eu mandar tão triste Seguir triste, só por eu me sentir tão bem A alegria e sente-me o bem, só por eu mandar tão triste Ai que saudade Ai que saudade, que tenho de te saudade Saudade de ter alguém, tem que estar e não existe E ai que saudade, que tenho de te saudade Ai que saudade, que tenho de te saudade Vamos lá ver se sai este Este aqui O serviço já vem Eu já vi que ele está ali Pessoal Eu acho que isto É um momento bonito para se fazer um brinde E havia uma música que era assim Ainda existe Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Nos fará recordar A aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos Com o vervinho Para que eu possa cantar Danções de mim O que me faz ensinar Com a vontade de voltar Ao ar Olha lá Vamos lá agora sim Olha essas vozes Olha essas vozes Parece um country Se eu fizesse assim Era um country How many roads Was the man walking down Before they call in the night Vem Viver a vida amor Com o tempo que passou Passou-nos Com o tempo Apagou Esta canção Há muito ou muito tempo Sem saber Vinhamos na escola Ofrecia-te uma flor Que eu te apunhas no cabelo A sorrir Mocês Vem o quê? Viver 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 No volta mais Sonhos Com o tempo Apagou Esta canção Vinte anos mais tarde Encontrei-te por acaso Numa rua na cidade Onde morá-los Ficámos, parámos E olhámos no sorrinho Como quem se vê Ao espelho pela manhã Dei-te o meu portão Convidei-te para jantar E tu foste ver a minha coleção Pelo tempo fora Curtar-me a nos unir E cantámos tantas vezes A canção Vem viver a vida agora Com o tempo que passou Sonhos Com o tempo apagou Mas para nós ficou Nós somos lá Esta canção Valeu, José Cid José José, José de onde é? Ora, tenho aqui um pedido É pedido de várias famílias Que eu penso que não seja tudo é mesmo Acho eu Vou tocar um fadinho brasileiro, tá bem? Oh, mila Mila e uma noite de amor com você Na planha, no bar No farol apagado No imbam abandonado Lá em Hollywood, pede tudo rolar Vendo estrelas caindo Pela noite passando Pela noite passar Na ilha do sol Na ilha do sol E tu começou A um mil para trás Na ilha do sol Diz-te e te mandou de volta Para tocar Para tocar E tu começou A um mil para trás Na ilha do sol Diz-te e te mandou de volta Para tocar Meu coração ficou Tem planças de nós dois Como ferida aberta Tuca a tua agir Oh, mila Mila e uma noite de amor com você Na planha, no bar Para o palha No imbam abandonado Em uma grande alta Na ilha do sol Trai o olho E os braços do rolar Vendo estrelas caindo Pela noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Com mila e lá Vendo uma noite de amor com você Na planha, no bar Para o palha Para o palha Uma abandonada E uma grande alta Trai o olho De lado Tu vou lá Ver estrelas caindo Pela noite passar Eu e vou Na ilha do sol Na ilha do sol Foi assim, mila E agora eu vou tocar uma música mais devagarinho Mais devagarinho Pode ser? Uma música mais devagarinho Devagar 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 Devagarinho Devagar 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 Devagarinho Devagar 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 Devagarinho É que a gente Chega lá Se você não acredita Você pode ter pensado E ter pensado Que você tá na nossa Guia de ser Deve Arribeta E vai chegar Devagar Devagar, 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 devagarinho Sempre me deram afanar, dissei como não devagar Mas é de jeito que a cara não as paga, se virou, não poupou com vontade de chorar Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Devagar, devagar, devagarinho Devagar, 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 devagarinho Eu conheci um cara que queria um muba-baca Mas é de jeito que a cara não as paga, se virou, não poupou com vontade de chorar Devagar, 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 devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Samba, melhor, pagode Pessoal, então, está na minha hora, então, de passar na bola O Serafim vai estar de seguida com todos vocês 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4